São grandes, majestosos, independentes e não, não estamos a falar de nós próprios. Estamos a falar dos verdadeiros VIPs do reino dos felinos, daqueles gatos que, se fossem modelos, passavam a vida a viajar entre Paris, Nova Iorque e Milão. Caratrísticas especiais, para além da beleza natural, fazem dispersas uma das raças mais procuradas em todo o mundo. São gatos super tosas, que se dão muito bem com o ser humano, que se dão muito bem com crianças, com outros animais, não estragam nada lá em casa, permitem-se tratar muito facilmente. Portanto, estes animais dão algum trabalho e precisam de ser penteados, escovados, limpar os olhinhos. São felinos e os felinos é quando eles querem, não é? Portanto, não somos nós que fazemos o gato, é o gato que nos faz a nós. São realmente muito calmos, muito dóceis, muito associáveis. Tchau, tchau.